Olá, boa tarde para você. Eu sou Roberto Camargo e estamos no ar com mais um Governo Agora. Está autorizada a entrada de estrangeiros de qualquer nacionalidade em todos os aeroportos do país. O governo federal revogou a medida anterior que restringia voos internacionais em seis estados. Nós vamos então ao Palácio do Planalto conversar com a repórter Daniele Popov, que tem mais informações sobre esse assunto para a gente. Oi, Dani, boa tarde para você. Oi, Roberto, boa tarde. Boa tarde a todos. É isso, essa entrada de estrangeiros, ela se limita, né, essa autorização, ela se limita aos aeroportos do país e a autorização, ela foi publicada na edição extra do Diário Oficial da União da noite desta quinta-feira. Desde julho, essa liberação de entrada de estrangeiros, ela vinha sendo feita após uma avaliação mensal do governo, né, nos diversos aeroportos do país. Já a entrada por via terrestre, nas rodovias e outros meios de transporte aquaviários, ela continua restrita, restrita por mais 30 dias. Para que o estrangeiro, ele entre aqui no país, devem ser observados alguns requisitos migratórios, como, por exemplo, apresentação de visto e seguro-saúde, caso ele tenha gastos com saúde aqui no Brasil. Bom, e há uma exceção para a entrada de estrangeiros aqui no país. Se a pessoa estiver num país que faz fronteira aqui no Brasil e precisa embarcar para o país onde reside, ele pode acessar o Brasil, desde que tenha uma autorização da Polícia Federal e também da Embaixada do país de origem e, claro, com os bilhetes das passagens aéreas em mãos. Roberto, volto com você. Muito bom. Dani, obrigado aí pelas informações. Até mais. E nesta sexta-feira, a Caixa Econômica Federal chega à marca de mais de 300 milhões de pagamentos do auxílio emergencial. Desde abril, o governo vem depositando parcelas de 600 reais para famílias de baixa renda e desempregados. Ao todo, foram cinco pagamentos, que agora vão se estender até dezembro, no valor de 300 reais. Um apoio que ajudou mais de 67 milhões de brasileiros a enfrentar os reflexos da pandemia. Hoje, 4 milhões de trabalhadores nascidos em setembro recebem o auxílio emergencial. Já os beneficiários do Bolsa Família, com o NIS Final 7, recebem a parcela extra de 300 reais do auxílio extensão. 1 milhão e 600 mil pessoas fazem parte desse grupo. E o Banco Central reduziu a projeção de queda do PIB este ano para 5% e vê avanço em 2021. Os dados fazem parte do relatório trimestral da inflação. As perspectivas são mais favoráveis para o terceiro trimestre do ano. E isso porque, segundo o Banco Central, a retomada da economia está mais rápida do que o esperado, ainda que desigual para algumas atividades. De acordo com essa revisão, o recuo do PIB de 6,5% para 5% está diretamente ligado à recomposição da renda a partir dos programas do governo. A economia brasileira está relativamente recuperando mais rápido que as demais emergentes. Para o ano que vem, a projeção é de crescimento de 3,9%. O Copom avalia que perseverar no processo de reformas e ajustes necessários na economia brasileira é essencial para permitir a recuperação sustentável da economia. Em relação à inflação, a previsão do Banco Central é de um aumento de 1,9% para 2,1% este ano. Vai continuar, tanto neste ano quanto no próximo ano, nas previsões abaixo da meta. Isso permite que o governo mantenha uma política de juros baixa, estimulando o crescimento da economia. A mensagem geral é que nós estamos tranquilos e entendemos que existiu uma pressão no ano de 2020. Descrevemos a pressão e entendemos a razão desses reajustes recentes na expectativa de inflação, mas não entendemos que isso vai contaminar as inflações futuras. O INSS está reagendando todos os atendimentos que não foram realizados após a abertura das agências. Os segurados que possuem cadastro atualizado estão recebendo ligação telefônica até hoje com informações sobre a nova data de atendimento. E o INSS alerta. Nessas ligações, o atendente não solicita dados bancários ou de benefício. O segurado que não receber a ligação pode estar com o cadastro sem telefone válido. Por isso, deve remarcar o horário ligando para o telefone 135. O governo agora fica por aqui. Até a próxima edição. Legenda Adriana Zanotto